Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e aqui comigo está a Natália, minha namorada maravilhosa E hoje eu vou fazer uma ideia que foi de vocês aí nos comentários Vocês me deram essa ideia e eu gostei bastante, porque faz todo sentido, entendeu? Pra quem não sabe, ultimamente vem acontecendo umas coisas meio chatas aqui em casa Aqui em casa não, né? Na rua Que é basicamente o cara que fica toda hora caçando treta com a minha namorada, né? Pra quem não viu, saiu um vídeo aí no canal, onde ela simplesmente teve que me ligar pra eu ir correndo lá Buscar ela na rua, porque tinha um casal na rua, era um casal? Um casal que ficou arrumando briga com ela na rua sem motivo nenhum, do nada Os caras começaram a arrumar briga com ela na rua, ninguém entendeu nada Eu não entendi porque isso aconteceu, ela não entendeu menos ainda Quando eu cheguei lá, tadinha, ela tava toda abalada, tava ali no chão e tal Pra quem não viu o vídeo, entre no canal que o vídeo tá aí, tá? Assiste o vídeo e vocês vão entender melhor do que eu tô falando Mas esse vídeo aqui agora é pra gente tentar resolver essa situação Eu tava vendo os comentários de vocês no último vídeo, nesse vídeo que ela me ligou e tudo mais E vocês me deram uma ideia muito boa Vocês falaram o seguinte Brenner, por que que você não fala pra Natália ir a pé de novo lá no supermercado, qualquer lugar E fica seguindo ela de carro atrás? Porque aí se esse casal aparecer, você já vê e já tá lá pra ver quem é e tudo mais E às vezes até chamar as autoridades, fazer alguma coisa, entendeu? Então assim, eu gostei muito dessa ideia É uma forma da gente meio que fazer uma armadilha, entendeu? Tipo, ela vai de novo, vai ficar na rua Só que quando eles chegarem, eu vou tá lá, entendeu? Eu vou tá lá de carro e tudo mais e não vai ter pra onde correr, fechou? Então, basicamente é isso A Natália tá falando pra gente não ir Ela não tá muito confiante nisso Sei o que? Eu não quero ir Porque eu já passei por isso duas vezes Então, eu tô com bastante medo Não, fica tranquila Meu bem, fica tranquila Vai tá tudo certo Você não vai tá sozinha mais Dessa vez você vai tá a pé Mas você vai tá fingindo que vai tá sozinha E eu vou tá com você o tempo inteiro Fechou? Atrás de você, de olho em você Fechou? Fechou Então, é isso, galera Eu vou tá atrás dela É uma ideia que vocês me deram nos comentários E eu gostei bastante, inclusive Obrigado aí, todo mundo que deu Não foi uma pessoa só que me deu essa ideia Foram várias pessoas, então É isso que é importante os comentários, mano Então, sempre que você tiver uma ideia Ou alguma coisa assim Comenta aí, velho Comenta aí, porque eu leio os comentários E eu faço, sim, as coisas que vocês me mandam Fechou? Bom, bora lá, amor Inclusive, eu tô me preparando aqui Porque eu vou levar essa câmera pra gravar Inclusive, galera Ela... Eu esqueci de falar Ela vai gravar a visão dela Com a câmera Porque caso aconteça alguma coisa Ela vai postar lá no canal dela Tá? Ela vai postar no canal dela A visão dela desse vídeo Porque eu vou ficar atrás seguindo E ela vai ficar se gravando ali Então, se você quiser ver A visão daquela câmera que ela tá segurando Que vai tá junto com ela Entra lá no canal dela Que tá aí na descrição Tá bom? Tá aí É... Arroba Natalia A e B Enfim, amor Vamos lá? Vamos Então, bora E vai dar tudo certo Então, vai aí no primeiro Que eu vou pegar a chave do carro As coisas Vou entrar no carro E te encontro na rua Tá? Beleza Pode ser? Então, vambora Rapaziada, é o seguinte Já tamo aqui na rua A Natalia já tá andando E eu tô atrás dela, mano Tô tentando ficar Manter uma distância assim Segura Pra ninguém ver Que eu tô seguindo ela Olha ela ali Cês tão conseguindo ver? Não sei se vocês vão conseguir ver ela Mas Ela tá bem ali, ó Andando ali, tá vendo? Os pezinhos dela ali Ó, ela ali É ela, mano Então, assim Eu tenho que manter a distância Eu não posso ficar muito perto Pra ninguém ver Mas vai dar tudo certo, mano Por enquanto Nada de suspeito Não tô vendo ninguém Ninguém na rua Ninguém conversando com ela Inclusive, não tem ninguém Nem na frente Ó, ela olhou pra trás Não olha pra trás não, amor Ela tem que saber Que ela não pode olhar pra trás Senão ela vai dar Dá mole Vai Tá ligado? Vai entregar Que tem gente seguindo ela Eu tô andando como se eu estivesse aqui, ó Procurando Casa dos outros Ah, eu Eu tô procurando o endereço Tal Tô perdido Pô, tô perdido Tô procurando o endereço Será que na verdade Eu tô seguindo ela, entendeu? Vou voltar Ver se eu fico um pouquinho mais longe, velho Um pouquinho mais longe Que eu acho que é mais seguro Mas aparentemente Tá tudo bem, mano Ela tá fazendo mais ou menos O caminho que ela sempre faz Pra ir pro mesmo lugar, sabe? Basicamente Esse é o caminho que ela faz Pra ir Pro supermercado Pra padaria Pra qualquer lugar Pelo visto, mano Olha, lá na frente Não tem ninguém Não tem ninguém com ela Não tem ninguém, mano Tipo assim Tá muito Caraca Caraca, galera Quem que é esse cara, mano? Quem que é esse cara, galera? Caraca, rapaziada Tem um cara atrás dela, rapaziada E ele tá acelerando o passo, mano Será que é ele, mano? Caraca, rapaziada Ele tá chegando perto Mano Mano Eu não vou deixar isso, não Que isso, mano Ela olhou pra trás Ela olhou pra trás Meu Deus do céu Ele tá correndo E ela tá correndo Será que eu Será que eu vou, mano? Ai, ela tá grudando nas plantas Se ele encostar nela Eu vou atrás, mano Oh Oh, ele encostou Volta aqui Pera aí Amor, entra no carro Entra no carro, amor Entra no carro Rápido, amor Entra Entra, amor Segura aqui Caraca Isso Ele sumiu Ele sumiu, mano Meu Deus do céu Vamos atrás dele Vamos atrás dele Amor, meu Deus do céu Ele encostou em mim Ele não falou nada Calma, amor A gente vai fazer o seguinte Ele correu Eu não sei se ele entrou Naquela rua de lá Ou se ele entrou pra cá, velho Ou se ele escondeu Mostra aqui Se ele escondeu Atrás de algum desses carros Calma, Leana Fica de olho Provavelmente Fica de olho Ele tá aqui perto, amor Ele tá aqui perto, amor Meu Deus do céu Ele não foi muito longe Amor, eu acho que ele não Correu pra cá, velho E eu não consegui voltar Essa rua é contramão, velho Ele foi esperto Ele pegou a rua contramão No sentido que eu não posso ir Pra ele conseguir correr, velho Calma, vamos virar aqui, ó Vamos virar aqui, ó Ele encostou em mim Você ouviu que eu não tava mentindo Ele encostou Tipo, parece que ele foi te chamar Pra falar alguma coisa Só que Não sei, mano Será que era o mesmo? Era o mesmo cara? Eu acho que era o mesmo cara Só que ele tava sozinho Ele tava sozinho Não tava com a pessoa Igual você falou Que ele sempre tá Mano, mas é o mesmo caminho, velho Mas pelo menos agora Ele viu que eu tô com o sebo Ele viu que eu tô com o se, mano Eu podia ir ali na hora Pra chamar o cara, mano Eu te falei Que toda vez que eu tava saindo Nossa, gente Pior que não tem como mais Ele já Nessa hora Ele já deve ter entrado Qualquer uma dessas ruas aqui, ó E desapareceu já, ó Quase que a gente pegou, amor Foi muito quase Foi quase, velho Faltou isso aqui Pra conseguir pegar Só que o negócio é que Eu tinha que te botar dentro do carro primeiro Porque eu não ia te deixar ali E ia trazer Não, não tinha como Ah, velho Não tô acreditando, mano Não, amor Meu Deus Mas foi quase, velho Foi quase Foi quase A gente quase conseguiu, mano Caraca, galera Ô, essa ideia foi muito boa, mano Foi muito boa Vocês mandaram ideia muito boa, mano Galera, comentei O que eu devia ter feito? Você acha que eu devia ter ido atrás dele? Ou foi bom eu ter colocado a Nathalie dentro do carro Pra tirar ela dali? Pelo amor de Deus Eu tô até gaguejando, mano Tô nem conseguindo falar direito, velho Caraca, eu tô até suando, velho Não, vou até abrir o vidro Meu Deus do céu Eu tô até suando Meu Deus Vê, eu consegui ver ele, velho Eu achei que eu não ia conseguir ver ele Eu achei que eu não ia ver ele Eu achei que ele tomou mais cuidado Ele me seguiu logo depois que eu passei na rua Olha só Vamos entrar nessa rua aqui Porque essa rua aqui É o início daquela Se pá, a gente consegue ver aqui, entendeu? Ó Aqui, ó Olha por aí Se pá, a gente dá de cara com ele, velho Se a gente dá de cara com ele Eu não sei o que que eu faço, não Mas Eu vou tentar Vou tentar ficar seguindo ele, velho Porque eu fico seguindo ele E já ligo pras autoridades, entendeu? Sim Mano, que bizarro, velho Às vezes a gente descobre onde que ele mora Mano do céu, velho Já era, amor Já era Entendemos o cara, mano Entendemos Ele é muito esperto Esse que é o problema Será que ele pula dos muros? Ele não é esperto Ele simplesmente fugiu E de carro eu fico limitado Ele é a pé Ele consegue estar em qualquer lugar De carro a gente fica limitado A gente não pode ficar indo em qualquer lugar É verdade Ah, mano Meu Deus do céu Galera, ó A ideia de vocês não foi ruim, mano Eu só não consegui realizar ela direito Eu devia ter pensado direito Colocado outra pessoa aqui comigo Ou pra me ajudar Sei lá, mano Mas Não consegui realizar, mano Faz o seguinte, galera Comenta aí Outra ideia Outra coisa que a gente pode fazer O que vocês acham Que a gente pode fazer Pra, sei lá Tentar, sabe Da próxima vez Conseguir, sei lá Flagrar o cara direito Pegar o rosto dele Pegar tudo, mano Sabe Pra levar pras autoridades, mano Sabe Pra fazer o negócio certo, velho Porque, sinceramente O plano deu certo E não deu certo ao mesmo tempo Pelo menos eu ver quem que é Quase deu certo Meu Deus do céu E agora ele tá sozinho A gente viu que ele não tá com ninguém Então é o seguinte Vamos pra casa E vamos pensar No que a gente vai fazer Galera, é o seguinte Chegamos em casa Vamos agora assimilar Tudo que aconteceu Tentar entender Tudo que aconteceu Porque assim, velho Que cena foi essa agora, mano Eu achei que ainda ia demorar Mais um pouquinho, mano Mas foi tipo Foi Você tava pegando exatamente O caminho que você sempre pega Não é? Pra ir no supermercado Essas coisas, né? Exatamente E aí, tipo assim Do nada, mano O cara apareceu E sem ninguém Por que que dessa vez Ele apareceu sem ninguém E por que que de novo Foi em você, velho? Por que que as outras vezes Ele tava com alguém, né? Não, não dá pra entender, galera Não dá pra entender Não dá pra entender É tipo assim Ainda bem que eu tava atrás, mano Ainda bem que eu estava atrás Porque se eu não estivesse atrás O que que ele Ele te puxou Ele falou o quê? Ele nem chegou a falar nada, né? Ele não falou nada Tá gravado Ele só me puxou E a minha blusa ainda Arrancou na árvore lá É, ela acabou grudando a blusa Numa árvore Lá num galho e tudo mais Deu uma rasgadinha na blusa Mas, mano Que doideira, velho Que doideira, mano Ainda bem que eu tava de carro atrás, mano A gente ainda tentou ir atrás dele Só que ele deve ter entrado Em vários lugares lá Porque a pé É muito mais fácil você correr a pé Do que de carro, né, mano? De carro você vai mais rápido Só que a pé você consegue entrar Nos lugares que o carro não entra Então o cara consegue fugir, mano Mas enfim Vou dar uma finalizada nesse vídeo por aqui, mano Comenta aí Inclusive a visão dela Tá lá no canal dela, tá? A visão que ela tava com uma câmera gravando Quando o cara puxou Ela tava gravando Então entra lá no canal dela Pra vocês verem Como é que foi a reação dela na hora Tá? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Comenta aí também O que vocês acham que eu faço O que vocês acham que a gente faz agora Se a gente faz o mesmo plano Eu acho que ele não vai cair duas vezes No mesmo armadilha Mas comenta aí Pra vocês tentarem, sei lá, mano Me dá ideia do que fazer Porque essa ideia foi muito boa E foi dada por vocês Então Me dá outra ideia aí Que eu tô precisando, velho Por favor É isso, rapaziada Tamo junto Depois eu volto com vocês aqui Qualquer atualização Qualquer coisa nova Se a gente descobrir alguma coisa nova Eu falo pra vocês lá no Instagram, tá? É arroba Brenner meu Instagram Pra quem não sabe Então já entra lá Já segue lá Manda alguma ideia Do que a gente pode fazer lá também Que eu fico trocando ideia com vocês lá Fechou? É nóis, rapaziada Beijo Falou E tchau 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 Tchau